E aí, como que você vai, de forma bem prática, estruturar essa sessão experimental, tá? Alguns direcionamentos gerais aqui importantes para você não se perder. Essa é a oportunidade perfeita para você ser fator de soma na vida de outras pessoas e apresentar o seu produto como uma solução mais completa para aquilo que vocês vão ver ali, que é como se fosse uma amostra, tá? Então, idealmente, esse encontro no Zoom ou no Google Meet deve ter no máximo ali uma hora para que você possa ajudar a pessoa a conquistar uma pequena vitória, como eu falei, como se fosse uma amostra, tá? Ela já tem que sair dali com algo concreto, com algo prático, com uma pequena vitória, nem que seja uma clareza inicial de onde ela está, onde é o diagnóstico inicial ou o preenchimento de uma ferramenta, ou, de repente, sair com algo bem tangível que ela possa levar com ela, ela possa imprimir. Então, é importante pensar nessa pequena vitória, tá? E essa primeira transformação, essa primeira vitória deve ser o gatilho para a pessoa se interessar e seguir em frente com a transformação completa do seu produto.